Pera, eu estou aqui nessa terça-feira de carnaval para trazer um recadinho para você. Você que fica aí estudando o livro, reclamando que está lapidando muito, com depressão, querendo tomar uns mes, eu vou te dar um recadinho aqui, gente. Vamos estudar o livro, mas vamos ser inteligentes, vamos ser participativos, vamos para a comunidade, vamos fazer alguma tarefa que possa enriquecer os nossos dias. Porque não basta só estudar os livros, tem que trabalhar as virtudes, as sete virtudes, tem que estar atuante. Você estuda o livro, meu irmão, e aprende aqui na matéria, é aqui no meio do povo, é lá que está seu exercício racional, para você aprender a ser mais inteligente, mais participativo, mais paciente. Então, vamos estudar o livro? Vamos divulgar o livro? Vamos para a divulgação de porta em porta e nas ruas também? Mas vamos praticá-la. Vamos praticar levando para o mundo essa possibilidade, porque a felicidade está dentro de você mesmo. Então, você precisa estudar e aprender que o raciocínio é individual e que ele pode trazer para você tudo de bom. Porque tudo que você precisa está dentro de você, dentro da sua cabeça. Então, vamos largar a tristeza de lado, a depressão, as lapidações, as reclamações e vamos ser mais atuantes. Vamos reflorestar o planeta, vamos colaborar com a comunidade, vamos levar o raciocínio de uma forma diferente para as crianças, para os idosos nos asilos. Vamos caminhar por aí racionalmente, porque o raciocínio não foi feito para ficar parado. Porque nós não estamos na forma parada das árvores, nós estamos desenvolvendo uma glândula que vai comandar o mundo e os seres humanos. Então, vamos movimentar, vamos sair dessa inércia, vamos parar de reclamar, vamos fazer um carnaval diferente, levando a cultura de forma diferente para as pessoas. Então, muita paz racional, estudos dentro da medida do possível, porque estudando devagar nós vamos encontrando a solução para tudo que precisamos, não é de uma vez. Então, para você, galera, feliz carnaval e salve o racional superior, salve a natureza!